Vou chamar o Diego Aydar no Globocop. Diego, por onde andas? Mônica, Ana Paula, o Globocop sobrevoa essa região da Cidade de Deus, na Zona Oeste, porque tem operação da Polícia Militar acontecendo neste momento, operação confirmada pela PM, são policiais do 18º Batalhão que estão atrás de esconderijo de drogas e de criminosos. A gente tem imagens para rodar, a gente deu uma rodada aqui pela comunidade, a gente encontrou um carro da polícia passando e também encontrou a movimentação também normal nas bocas de fumo, nos pontos de venda de droga, inclusive com a presença de homens armados, armados com pistolas, uma imagem que, tristemente, a gente continua flagrando em muitas comunidades, ali o homem com uma arma na mão. Então, mas reforçando, neste momento acontece também uma operação da Polícia Militar que pede a participação dos moradores para ligar no 190 ou no 2253 1177 do disco e denúncia para ajudar a polícia a encontrar bandidos, armas e drogas. Ana Paula e Mônica. Informações da população, dos moradores, são sempre muito importantes para ajudar a polícia nessas operações. Obrigada, Diego. Até já. E aí E aí